A bacia da Foz do Amazonas fica no extremo norte do país, em uma área de quase 261 mil quilômetros quadrados. A região conhecida como Margem Equatorial se estende pela costa do estado do Amapá e da ilha de Marajó, no Pará. A bacia recebeu a maior oferta na história de leilões da Agência Nacional de Petróleo, ANP, com lance inicial de quase 346 milhões de reais. Para as empresas vencedoras das licitações, a bacia despertou interesse por conta de novidades nas pesquisas de exploração de petróleo. Com as tecnologias de aquisição e processamento de dados sísmicos, melhoraram muito nessa última década. E outro fator muito importante foi uma série de descobertas na costa da África e também na Guiana, num novo conceito geológico diferente daquele que nós estávamos olhando antes. Hoje, as empresas que venceram os leilões em 2013 estão em fase de exploração. Enquanto os locais propícios para as perfurações de poços são mapeados, as empresas buscam o licenciamento ambiental e analisam os riscos. Essa é uma área de fronteira com grandes problemas, não só do desconhecimento geológico, mas também fronteira em termos de operação, visto que existe uma distância muito grande entre os principais centros do país. A expectativa da britânica BP, uma das empresas que atuam no local, é que 10 poços sejam perfurados até abril de 2018. Só aí será possível dizer se a região tem potencial para produzir petróleo em escala comercial. Aí sim abre caminho para investimentos mais significativos com desenvolvimento da infraestrutura local, geração de empregos e pagamento de participações governamentais, royalties, participação especial, etc. A gente tem perspectiva, se Deus quiser, der tudo certo, e as empresas conseguirem, dentro do estudo de exploração, da tal comercialidade da exploração do petróleo no Amapá, a partir de 2018, a gente espera poder, nos próximos 30 anos, ter riquezas, benefícios, oriundos dessa exploração, beneficiando o nosso estado do Amapá. Obrigado.